Música 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 Ok, P90 Que pistola, digo Granadas, Molotov, Flashbang High Explosion, Smoke Grenade Fala aí Youtube, aqui é o Braz, um momento com mais um vídeo, e depois de muito muito tempo, retornei com o Zombie Mode Ok, meu irmão, dessa vez mais uma vez no Zombie Escape e no CSGO Ok, galera, o nome do mapa, Zombie Escape Ira dos Deuses, Gods Rot, ok, meu irmão Aqui os poços de água são vistos como teleporte, aqui tem uma parte de parkour, vamos lá, essa é uma parte do mapa em que está meio em ruínas de uma, eu vou considerar um antigo lugar dos deuses, cara, porque como vocês podem ver, ele está flutuando em cima de um oceano Então é uma coisa bem mitológica de um lugar construído nos céus e... e deu ruim explodiu tudo e está em ruínas Bom, aqui vai ter mais um teleporte que a gente vai mergulhar nesse poço de água Pum, teletransportou para cá essa parte vai ter que vir por aqui que... mais ruínas, mais blocos destruídos e agora tem uma força gravitacional nos empurrando para trás, ok? Daqui a 14 segundos essa força vai se extinguir Não sei por que diabos ela está fazendo isso comigo, mas se eu ficar parado ela me empurra para trás, ok? Vamos avançar então que eu não quero morrer para zumbi E cara, estou no mapa brasileiro, velho ZM Brasil, IP do servidor aqui na descrição Ninguém está me pagando para isso, ok? Vamos lá, cara, mais ruínas e mais parkours Eu já me ferrei demais como aquela mulher que acabou de cair ali no canto do vídeo como vocês viram nos parkours, cara Eu não quero mais me ferrar, cara Vamos lá, aqui é a parte mais difícil do mapa, cara Segurar os zumbis Mas só tem 2 zumbis e... Não consigo ver quantos sobreviventes tem Pera aí, que eu vou encontrar, vou encontrar 13 sobreviventes, aí sim Ok, vamos lá, cara Ali já nós podemos ver o Alien Ok, o Alien zumbi Tem também o Hitler por aqui, cara Deixa eu ver se eu encontro Batman Esse aqui é o cara, não lembro Coringa Batman de novo Aqui, olha o Hitler aqui, mano Ah, cara, eu adoro os M Brasil Eles tem umas skins muito dahoras, mano É muito... Roladão Haha E cara, com esse tempo que eu não trazia zumbi escape, mano Tava com saudade já Eu tentei um dia, só que, mano Tudo... Um monte de mapa ruim, cara E agora eu fiquei bugado Ok, vamos lá Eu acho que eu fiquei bugado porque, mano Nossa, a ponte já se é... Não cai, não cai Meu Deus Tinha uma força me atraindo pro lado Mais um teleporte aqui A gente tinha que segurar por algum tempo limitado Até aquela ponte que a gente acabou de passar Se habilitar, né Se abrir Por algum motivo Quanto mais zumbis tem Mais demora pra aquela ponte aparecer, ok? Vamos lá O alien já tá aqui de novo E... Eu vou ter que ficar aqui porque... É... Ah, tá, é... Não vou ter, não Vou ter que ficar aqui porque isso aqui já vai embora, mano Eu só liguei esse mapa três vezes antes de começar a gravar, cara Três partidas jogando Os zumbis aí, eles tão ali, cremando No fogo do inferno É que é o lugar deles, ok? E vamos lá, cara Por algum motivo isso aqui tá muito fácil, mano Quando eu comecei a gravar, tava... Não, antes de eu começar a gravar Tava extremamente complicado, cara Vamos lá Como vocês viram aquele jato verde que o zumbi acabou de lançar Se o jato verde encostar em você Você se transforma em um zumbi É um... Um jeito de os zumbis... Ahn... Terem uma habilidade a mais Aquilo se chama o Poison O Poison do Alien Se não me engano é só o Alien que tem, ok? Vamos lá, cara Eu não sei porque que isso aqui tá girando na cabeça dessa mulher que... Mano, parece de algum anime Provavelmente é Pelos traços dela Mulheres de anime, na verdade, japoneses, chineses... Asiáticas dos animes Sempre tem uns cabelos gigantescos E vestem roupas, né... Provocantes Cara... Eu vou ficar quieto, mano Vai que eu tô falando besteira E da... Nossa senhora Não morre pra zumbi Não morre pra zumbi Não morre pra zumbi Morri pra zumbi Nossa... Olha eu vivo aqui no meio de todo mundo, cara Olha eu vivo aqui, mano Eu ainda tô... Eu morri Agora eu fui pro limbo, cara Meu Deus do céu Vamo lá, cara Fogo... Me ferrei novamente Vamo lá O fogo se apaga na água No Contextrack Source isso não acontece Mas vamo lá, cara Mano, cês viram? Eu tava no meio dessa... Desses blocos flutuantes e não morri, cara Só depois de muito tempo os caras perceberam Não, tem sobrevivente entre nós Vamo lá, cara Para mais um teleporte Ok Subindo E estamos na parte... Provavelmente na última área do mapa, cara Eu queria muito aprender a ligar a lanterna aqui Mas eu ainda sou noob nesse assunto, cara Eu não sei qual comando é pra ligar a lanterna Se alguém puder me ajudar, então por favor Chega aqui, Batman Peguei Ai, boa RS Onde eu moro Brasil matou Django Django livre Ok Nunca senti esse filme, cara Mas tenho vontade Tenho vontade Vamo lá Comprar isso aqui Bora lá Mas um round e ainda faltam mais 17 18 minutos de partida, cara Ixi, então isso aqui vai demorar, cara Talvez o vídeo não fique tão grande Mas, cara, eu quero ao menos tentar vencer uma partida Não consegui vencer nenhuma até agora Porque, meu irmão, aquela parte que eu falei Que eu morri ali Pros zumbis É a segunda mais difícil Eu considero aquela que eu falei Primeira mais difícil da ponte Porque quando eu não tava gravando Não consegui passar daquilo nenhuma vez Só consegui passar quando Ó, virei zumbi Olha que legal O servidor me escolheu aleatoriamente para ser o zumbi, cara Nossa, como estou feliz agora Que vontade de dar um tiro na minha cabeça Chega aqui você Chega aqui você também Double kill Opa, tinha um coringa aqui que já morreu também Deixa eu ver se não tem nenhum Ninguém escondido por aqui Que eu já encontrei um cara aqui escondido uma vez Beleza, não tem ninguém não Vamo lá então Parcuro por aqui Por aqui Uma K no chão Vamo lá Pra cá Uma P90 no chão Beleza, continuando, continuando Aquilo lá é zumbi Ai, caraca, fui teletransportado pra uma nova Um novo cenário Os teleportes acontecem quando tu tá numa área Tipo, muito longe dos outros sobreviventes Então tu é teletransportado pra uma área Uma outra área Pra ficar mais perto deles Para poder dar continuidade ao teu objetivo Que é caçar os sobreviventes, ok? Vamo lá, cara Vamo lá então, novamente Siga por aqui O Poço do Chamado Só que é em formato quadrangular, né? O do Chamado é em formato redondo Nunca assistam o Chamado, cara Que filme desgraçado Depois que eu terminei de assistir Tocou o telefone na minha casa, velho Nossa senhora Cês não tem noção do quanto eu critei Ah, mentira, mas só fiquei apavorado demais, cara Cê é louco, cara Nunca ligue para uma pessoa Quando ela termine de assistir o Chamado, mano As chances dela ter um infarto São gigantescas Beleza Tô levando bala aqui Mas tô com mais de 5 mil de life Como vocês podem ver ali no canto esquerdo Inferior Tô com 5.400, 300 de life agora Vamo lá, cara Vamo lá, vou tentar dar uma de Chuck Norris aqui Deu ruim, beleza Teletransportado pra cá de novo Quando eu caio Eu sou teletransportado pro último checkpoint Que foi no caso daquele poço, né? Beleza Vamo lá tentar pular aqui Não deu certo novamente Mas é normal, cara Os outros zumbis não ajudam também Por exemplo, esse cara aqui do Amnésia fica parado Olhando no chão Ah, que legal esse mar aqui Onde tem um monte de armas flutuando também E um disco girando ali Vamo lá, cara Vamo lá Todo mundo congelou Posso seguir em frente então Bora lá Essa ponte aqui vai me levar Vai me dar acesso a esse poço Que vai me teletransportar pra aquela área onde eu morri Ah, não, não Tem mais uma área depois dessa Depois dessa área é a área que eu morri Beleza Tô com 7.400 e poucos de life ainda, cara Tem bastante Tem bastante Tem tempo Beleza, mano Nossa, buguei legal agora, mano Nossa, buguei demais, cara Me lembrou Infestation por algum motivo Eh, famoso Wars E saudades dos bugs dele, cara Ai, meu Deus do céu Vamo lá Vamo lá Vamo lá, cara Isso aqui tá muito complicado Tem 7 sobreviventes e 9 zumbis, cara Dá pra ganhar Isso aqui é complicadinho, mano É complicado Aqui Tem um ponto De paciência, cara Tem que esperar até que Nossa, que da hora esse skin do zumbi do Left 4 Dessa senhora Esquece que eu falei Cara Aqui a gente vai ter que esperar até ser teletransportado Pra uma próxima área Que foi a Onde eu morri Foi a que eu morri, né Legal Uma coisa que eu gostei muito do Counter Strike Global Face É essa animação, cara Eu posso ficar olhando pra faca Posso ficar olhando pra minhas armas Beleza, vamo lá Foi essa parte que eu morri Vamo lá, cara É tudo do lado agora Bora lá Temos que Temos que conseguir matar Vários sobreviventes agora Se eles não tivessem Em grande número 7 números Meu Deus, cara Eu tô quanto? 12 barra 0, cara Porque eu já tinha matado bastante Mano, olha esse bug Ele já tinha matado bastante Antes de começar a gravar Por isso que eu tô Nesse Frag Bom, tem um cara Vivo aqui Impressão minha Eu vi uns tiros, cara Cadê você? Não, tem ninguém, não Beleza, vamo lá Tem esse zumbi aqui Que tá levando dano pra água Matar away De boitão Vamo lá Provavelmente os caras vão vencer agora Porque eu não estou como sobrevivente Beleza, essa é uma nova área A área que eu matei o Batman Lá na frente E bora lá, cara Deixa eu ver se o chat Não fala nenhuma instrução Pra aguardar Provavelmente já deve ter falado Mas eu perdi Aqui foi onde eu matei o Batman Beleza, ali tem os sobreviventes Atirando em nós Beleza, congelaram todo mundo Mas eu não Eu tava ao alcance bem distante Do alcance da granada, né Na verdade, tava numa distância bem grande E os caras zeraram, eu acho Fechou-se a porta E a felicidade Pera aí, olha ali Destroy the crystals powering the god's heart Destruou os cristals É, não consigo traduzir, cara Eu tô num frenese aqui Que eu não consigo me concentrar Nossa, cara Que que é isso? Ah, é o coração dos deuses Heart, né Heart é o coração dos... É coração, né, cara Pois bem, mano Que que eu tô fazendo perdido aqui, cara Vamo subir esses degraus Vamo lá, vamo tentar matar esse Batman aqui Chega aqui Caraca, mano Foi quase Mano, eu tô perdido tanto quanto vocês, cara Eu não tenho a menor ideia do que fazer Porque eu nunca cheguei nessa parte do mapa antes Mas vamo lá, cara Vamo tentar, vamo tentar Chega aqui, Batman Peguei! Peguei Batman Chega aqui, Coringa Vem cá, vem cá, vem cá Peguei Coringa também Maravilha Agora tem essa menina do taco aqui Peguei você também Uh, Rampage Tá bom Pensei em ter visto uns caras Provavelmente essa é uma nova área Isso aí ali tá os coros Coração do Deus, cara Que coisa mitológica isso aqui, mano Que coisa inspiradora, cara Coisa antiga Ok Novo teleporte pra área de início, cara Por quê? Deixa eu ver ali The order is going to hell Make sure you inside the safe room when it blows Blows Blows, se não me engano É detonar, cara Talvez Terrorists win Ok Maravilha Mais uma vez nós ganhamos Beleza Consegui mostrar um pouco mais do mapa pra vocês Agora tenho que comprar mais granada pra cá Porque nunca se sabe quando vai ser útil Graças a eu ter sido, né Escolhido Graças ao servidor ter me escolhido como zumbi no round passado Meu time ganhou Porque eu não sou profissional Mentira, cara Só dei sorte Saga só essa minha jiggle hipnótica Que beleza Você não consegue ver nada Ah, agora consegue Ah, que beleza, cara Vamos lá Abriu aqui Por teleporte Fosso de água Pum 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 Aqui, vai Saga só essa minha P90 radioativa Tenho que pular pra cá Tenho que pegar a faca Porque senão eu vou mais rápido Não quero ficar pra trás Beleza Vamos lá, cara Pular pra cá Não vou ficar pra trás Agora sim Saga só a minha P90 radioativa Minha jiggle hipnótica Brássica Tentação Zoeira, cara De zoeira never ends Mas tem limites Na minha opinião Vamo lá, cara Poço Marcas de balas Teleporte Bum Beleza, vamo lá Força gravitacional vai começar a me puxar a partir dae Agora Beleza Agora é só evitar ser morto, cara É só isso que eu quero fazer, mano Eu acho que nesse vídeo não vai dar pra gente ganhar, cara Eu acho É, não vai dar, mano Tá muito complicado Tem 11 sobreviventes e 5 terroristas É 5 zumbis Talvez dê, cara Talvez esses caras Detonarem os zumbis com balas, cara Cápsulas De munição, ok Na verdade a cápsula é o que vai fora O que entra no corpo é munição mesmo Hum Entra no... Vou calar a boca Vamo lá Vamo seguir por aqui Parkour do Senhor Vamo lá Ae Caraca, o zumbi já... Mano O zumbi já tá aqui Na moral Perdemos mais uma vez Ah, cara Terroristing Bom Galera, vou fazer o seguinte Vou cortar o vídeo até uma parte que eu acho relevante pra entrar no canal E eu vou fazer isso Daqui a pouco, assim que eu compro as minhas armas Digo, hipnotica é isso aqui E um monte de granada For the win Beleza Ok, vamo lá Fazer um corte breve E até daqui a um segundo Beleza, galera Consegui sobreviver Desde aquela parte que eu morri Só espero não morrer de novo Porque eu demorei muito pra teletransportar Vamo lá Pula nesse degrau Pelo amor de Deus, não morre Bora lá Nem vou olhar pra trás, morri Nem vou olhar pra trás, morri Ah, que desgraça de vida, cara Vamo lá Vamo ver se consigo pegar algum desses sobreviventes Tudo isso aqui é sobrevivente Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não, não, não Ah, eles sabem jogar, cara E bom, esse é o último round, cara Falta um minuto e vinte e dois pra acabar E, cara, eu acho que a gente não vai conseguir zerar Na verdade eles não vão conseguir zerar, mano Porque, como é que tá? Seis sobreviventes contra dez zumbis É, cara Não vai rolar, eu acho E eu descobri porque Que a ponte tava demorando tanto pra chegar Quando eu disse que tava mais difícil quando eu não tava gravando É que o pessoal não se deu conta que tinha que destruir os cristais Pra ativar a ponte Então, se tu não tinha destruído os cristais A ponte nunca iria aparecer Os cristais como um botão para que ela surge, entende? Então tinha dois cristais na extremidade do mapa Daquelas pedras ruínas que estavam flutuando E tinha que destruir os dois pra ativar a ponte, ok? Mesma coisa com várias outras partes desse mapa, mano Eu tô ficando tonto aqui com vários fogos Vários frames na minha cara Várias partículas Opa, peraí que eu tenho que subir nesse degrau aqui Sem me permitirem, ok Subi em um Levei uma bica na cara E fui pro limbo, cara Ai, meu Deus do céu Isso é muito difícil Bom, vamos subir por aqui então Pulei nesse degrau Aqui, aqui Eu não sei porque esse cara tá sendo marcado Beleza, parou agora Tá aquele cara que tá sendo marcado Não sei porque Eu não tenho a menor ideia Mas vamos lá, cara Vamos lá Sobreviventes quantos? Dois Beleza Galera, eu já vou me despedindo por aqui Porque daqui a pouco eles já morrem Aliás, falta um Então é isso aí, galera Esse foi o mapa Ira dos Deuses Né? God's Rot Isso aí Bom, então eu peço que vocês deixem o seu like aí Deixem, na verdade, o seu like Porque com isso me inspira a fazer novos vídeos de Zombie Escape E olha lá, vai ter mais um round Nossa, cara, o round acabou com um minuto Um segundo antes De tipo, o mapa inteiro acabar Daí deu o limite pra mais um round Mas eu acho que não vai acontecer nada Então é isso aí, galera Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E fui! Ah, espero que tenham gostado Haha, falou! Tchau Tchau